Ivete é sal, olha a espuma de passando mal Que legal, hoje tem já só nenhum canal Tá nevando em portal, já resgata o manau Mas vai pela sombra, quem tá andando com Eu nunca se assombra, os homens tão na esquina Cortando a lombra, fechou-se no titanzinho Vai cortando a onda, nunca vi mais grande Quadrada na beca de veludo Ninguém sabia, eu quero todo mundo mudo